Aê, quer manda ela de verdade? Conexão 011 carai, só lançamento puro e agressivo O DJ SGC é um cara sem limites Aê mano, tá me ouvindo filha da puta? Esse daqui é o DJ SGC, tá bom? Não confunde não mano Aê DJ SGC, papo reto Pode lançar mais uma que o moleque tá barulhando Pouca, sacola a man, encosta o pé da perigua Ela vai só pois, sacola soa da vaga, encosta o pé na perigua Pouca, cara, canste, canste, canste Pouca, canste, 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 canste É o que você quer que não vá E não sei, quero vem teu chefe Você quer sentar por cima? É a sua madeira? É só desame a Jestem. Então traval prova prova. Traval, trava, travaval pra rapida Traval. Bathiana Parken. Concentrando o cu fazer. Traval. Bathiana Parken. Bathiana Parken. Concentrando oоловo. Vai finalizar, vai finalizar Vai finalizar, vai finalizar Vai te pegar gostosa O que tem aqui, esse réu é um cara que ele Pega gostosa O quebra gostosa O quebra O quebra?